E o sinal analógico vai ser desligado no próximo dia 28 de março em Rio Preto, Presidente Prudente e em outras cidades da região. A gente vem comentando com vocês aí de casa já há algum tempo. Por isso, vocês devem aí providenciar o quanto antes a instalação dos equipamentos para receber o sinal digital. Como forma de incentivo para que todos façam a migração para o novo sistema, até prêmios em dinheiro estão sendo sorteados. Olha só que bacana. Maria José foi uma das primeiras a buscar o kit gratuito para a TV digital em Rio Preto. Com a ajuda do filho, ela instalou o equipamento seguindo o passo a passo do manual. A manicure diz que foi tudo muito simples e fácil. No final, anotou o número para concorrer ao prêmio de dois mil reais e teve sorte. E aí eu fiquei assim, sabe? Sabe quando você fica assim, sem ação? Eu fiquei sem ação. Já estou usando, já usei bastante e vou comprar o meu presente aniversário. Maria José ganhou o prêmio, mas o conversor foi instalado no quarto da mãe dela, dona Maria Aparecida, que também está feliz da vida, não só por conta da sorte da filha. Ela era assim, saía muito fora de ar, ela ficava chacoalhando, riscando. Colocou o aparelho, já ficou limpinha a imagem e está até hoje assim, limpinha. A promoção e instalação premiada foi uma maneira que a empresa Seja Digital, que é uma entidade não governamental sem fins lucrativos, encontrou para incentivar as pessoas a providenciarem os kits e instalarem o aparelho em casa. As pessoas entenderam que no dia 28 a gente vai fazer o desligamento, que elas têm direito a um kit, aquelas pessoas que recebem algum programa social do governo federal, então elas têm retirado os kits e estão fazendo a instalação.